Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Uns amam pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos que dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado do que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a porrada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem vê a vida por quem não merece Ai, amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto abessa pra gente falar Mas não interessa, o negócio é amar Quer dizer que volta mesmo? Volta, tem que voltar Faça um pouco de charme, dá uma volta na rua, viu? Cleitada melhor, vai quer? É, volta Mas é bom voltar, não é? Mas só todo mundo dá uma volta e quem é besta Isso mesmo, tô contigo Tô contigo e não abro Vai até dar uma volta por fora, mas... Mas volta Se é bom Mata com todos